Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Ok Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Eu coloquei a minha vida em cada estrofe No hip hop quando ninguém queria Colhido pelo rap quando ninguém entendia Traduzi a minha alma em cada poesia Estornei-me na chama que ia amar nessa luz do dia Mas jogava-se não conseguiria Esfacei uma dobra, ele é quem diria Que eu inseria pra muitos O que poucos conseguiram ser a força de cocafonte E dar como guia A minha escrita é a força de frustrações Onda fogos, erros, magas ilusões Sofrimento e preocupações Sonhos, aspirações em cada página Uma lágrima que torna mágica As canções, as histórias da África E se lápida nas temáticas E meus sons Hoje vivem entre o céu e o inferno Entre o ódio e o amor supremo Quanto mais vivo, mais bom me temo Como aí eu canto Deste bem que aqui vivemos No limite entre a mentira e a verdade distante Essa classe é que gera atrocidades Entre Jesus, Buda lá e Maomé E milhões que matam em nome da fé E haja como irracionais Matar-nos da mesma espécie como canibais Genocídios por recursos minerais Explora fomes a níveis globais A missão do óbito da sanidade O funeral dos valores da humanidade Materialismo, gala futilidade Não, decadência da sociedade Onde os pobres alimentam os ricos Onde isso é pobre E isso é tratado como lixo Onde a pobreza invada a inteligência Mais do que a metade Vemos confirmados e submissos Eles patrocinam o terrorismo início E nós aprisionados com dívidas Espanham ganhos, quises e conflitos E nos escarizam com políticas Evandenações Evandenações Sempre ficam milhões Alienia informações E robotizam gerações Nós, no limite, me verás Capazes correndo atrás Tua liberdade atrás Traz cada quino, meu limbo Respiro sozinho Moçaco, meu trilho Me bloqueia a minha parte Eu tô preso nessa limbo Eu tô preso nessa limbo Eu tô preso nessa limbo Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Tchau! Ei, ei, ei Vocês, vocês, vocês Ok, eu tô preso Eu tô preso Novo sols Novo sols Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso Eu tô preso Só quero vocês agora Só quero vocês Só quero vocês Vocês Eu tô preso nesse limbo Estados, ok? Eu tô preso nesse limbo Ok Ok Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso nesse limbo Eu tô preso